Vamos abrir a edição de hoje com informação da greve dos caminhoneiros que entra para o oitavo dia e que reflete em todo o país. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, são mais de 30 locais com manifestações nas rodovias federais que cortam o Mato Grosso. Em muitas cidades do estado, a fila é muito longa para abastecimento. Vamos ver. Em Alta Floresta, os motoristas tentaram abastecer no único posto de combustível disponível. A Arão Leite tem os detalhes. Vamos ver. O posto de combustível em Alta Floresta não é tão diferente. Olha só, a gente já tem informação que boa parte do combustível já foi esgotado. O motorista acaba de sair dizendo que o óleo diesel já foi, mas a fila aqui é grande no sentido de conseguir o abastecimento, já que é o risco de final de semana a situação ficar bem mais complicada. Tem uma mulher aqui que também quer garantir o tanque cheio. Opa! Quero garantir que ali já acabou no outro aí. No outro já acabou. Já acabou. É garantir o tanque cheio mesmo com esse preço. Com certeza. É o único lugar que está tendo, tem que aproveitar e enquanto está tendo gasolina, né? Ninguém sabe quando esse bloqueio vai parar, né? O que os caminhoneiros vão fazer aí. O que você acha desse bloqueio e a reivindicação dele em relação ao preço do combustível? Ah, eu acho que a reivindicação passou da hora de acontecer isso mesmo e não pode retroceder não. Os caminhoneiros têm que continuar porque é muito imposto, quase 60% de imposto. Tem que baixar, igual essa proposta que o governo fez aí de baixar só 15 dias aí, daí não vira, daí é palhaçada. Mais um motorista falando dessa situação e olha só, a fila permanece grande por aqui. Olha só, o pessoal aqui só que espera, aguarda na fila e todo mundo. Vamos dar uma olhada aqui e ver como é que está a situação, vamos perguntar aqui para ver qual que é a situação aqui. Muitos motoqueiros, a gente vê aqui, muitos motoqueiros, muitos motoristas. E aí, já conseguiu garantir o seu? Ainda não, mas daqui a pouquinho garanto. Mas está na vez, né? Opa, quase chegando em hora. Até que hora a gente pode ter combustível aqui? Mas não tem previsão não, viu? Já fez a medida de manhã, não tem previsão não, mas não demora muito não. Está acabando? Olha só aí, a gente já vê o funcionário dizendo que ainda tem, mas está acabando. E a movimentação é grande. Tem aqui o gerente aqui? Nós temos o gerente aqui, o Adilson. O Adilson está confirmando aqui se vai chegar mais combustível ou não. Vamos ver aqui o que ele diz para nós. Isso, 17, manda 17. Isso, urgente, tá? Deu um abraço, tchau. Olha só, confirmando, está chegando mais ou não? Não, meu irmão. Infelizmente, hoje já deve encerrar uma hora, duas horas da tarde já. Etanol já acabou, gasolina está acabando, diesel já foi e o S10 nós temos pouco ainda. E a previsão é que o bloqueio continua? Previsão, nós estamos com quatro bitrem já em Sinop desde segunda-feira. Não conseguimos sair, não vai sair. Também, parabéns também, o que os caminhoneiros estão fazendo. É o que o Brasil precisa mesmo para parar e sair e ajudar eles também. Obrigado ao Adilson, é o gerente do posto, é o gerente da empresa, dizendo também, todo mundo favorável ao manifesto dos caminhoneiros aí em todo o Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.